Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a deputada, na condição de moderadora, e também os organizadores do evento, na pessoa do senhor Felipe. Eu queria dizer o seguinte, tudo o que foi colocado aqui nos remete a uma compreensão da imensa complexidade que é esse país. Eu anotei várias questões da mais alta relevância, já trabalhando o final da fala aqui do doutor Ricardo Bacelar, o que é preciso de imediato se instituir o Sistema Nacional de Educação. Não depende exclusivamente do CNE, depende da União e do Estado brasileiro como um todo, inclusive da sociedade civil. Isso é uma demanda desde que o Brasil é Brasil, desde o Brasil império. Eu entendo que a minha vida aqui, representando o presidente do Conselho Nacional, é exatamente para nós discutirmos essas questões e encaminhar mais do que nós já estamos encaminhando. E queria dizer o seguinte, a questão dos pareceres e das resoluções, das diretrizes, elas seguem uma transmitação muito parecida com os projetos que tramitam no Congresso Nacional. Ele demanda algum tempo. Por exemplo, os documentos que vêm para o CNE, normalmente são provocados pelo MEC através de documentos subsídios. E eles reúnem especialistas, professores, de modo geral, e o CNE abriga e abre um processo de construção desses documentos. E esse processo é sempre um processo democrático. Nessa fase agora, o que está acontecendo concretamente? Criamos uma comissão que está trabalhando o documento, não só que é presidida pela professora Malvina Tuttmann agora, com outros conselheiros do CNE, já com um cronograma bastante organizado, bastante planejado, inclusive com eventos realizados já aqui no Rio de Janeiro, na Unirio, para discutir o tema, com a parceria extremamente importante, que eu agradeço aqui, da Associação Brasileira de Música, através da Magali, e que está com um cronograma bem definido, por exemplo, para chegarmos a bom termo à elaboração da resolução. Temos um cronograma definido, que eu queria lembrar aqui, que é o seguinte. vão ser realizados, nós só fazemos, só concluímos uma resolução e um parecer no CNE quando a matéria é discutida pelo Brasil inteiro, através de audiências públicas. Então, estão programadas três audiências públicas para discutir, junto com a parceria da Associação Brasileira de Educação Musical, nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sul. Serão audiências que serão realizadas a partir dos documentos que já estão elaborados, para nós termos o sentimento da nação inteira para podermos sair com um parecer definitivo, objetivo, construído coletivamente. Porque cada parecer e cada resolução surge para nós como um pacto nacional para se colocar aquela resolução em prática, para não ficar na reclamação que nós sempre temos de que a lei é feita e não é cumprida. Então, o CNE está nesse processo de elaboração do parecer e de elaboração da diretriz que vai culminar, doutor Ricardo, com uma plenária final em Brasília, prevista para o mês de agosto. Já oportunidade que nós teremos, aí sim, as diretrizes da educação em música para o nosso país. Regulamentando a lei, a 11.769, e talvez outros dispositivos que estejam na própria LDB. Agora eu queria lhe pedir permissão, isso assim concretamente, por causa do tempo que é muito curto. Agora eu fiz aqui uma série de perguntas também que eu gostaria de deixar aqui registradas, se alguém puder responder e responda. Primeiro, para as duas conferencistas, que eu adorei a fala das duas, a da doutora Margareth e a Théo, não é isso? Eu estou perguntando para elas qual o tipo de escolas que elas pesquisam. No seguinte sentido, qual é o tempo usado para a jornada de trabalho e estudo nessas escolas? Eu acho isso fundamental, extremamente estruturante para se ter uma educação de qualidade em geral e musical em particular. O segundo questionamento. As artes, de um modo geral, e a música são trabalhadas como disciplinas isoladas ou elas estão contextualizadas no currículo da escola como um todo? Eu deixaria só essas duas, porque foram muitas as perguntas que eu fiz. E outra coisa, eu acho que nós estamos no momento, considero que, de fato, este encontro talvez seja o encontro histórico mais importante desse país hoje. Porque o país é muito grande, tem uma série de experiências, e esse aqui vai muito na pergunta do maestro Tim e da colocação do maestro Donato, tem uma série de experiências iniciadas no Brasil, mas que sofrem aquilo que a doutora Etel colocou, a falta de continuidade para que essas práticas se tornem práticas universais no nosso país. Por exemplo, eu fui secretário de Educação de São Luís durante oito anos. Não existia lá no Maranhão escola de música, nas universidades. Eu criei uma escola de música no município, e trabalhava no contraturno, a partir de todos os instrumentos possíveis de corda colocados naquela escola. Se nós tivéssemos uma política mais geral, com certeza, falei para a Jaqueline hoje aqui, nós podíamos ter tido já a nossa orquestra sinfônica, eu quero parabenizar, fiquei super emocionado aqui com a orquestra de Barra Mans, e, quem sabe, algo mais, já plenamente implementado em cada uma das 200 escolas do Sema Educacional de Ensino do Brasil. Eu disse assim, coloquei, a pedido nosso, da Câmara, o concurso para professores de música. Então, nós achamos um absurdo não se ter concurso específico para professores de música no nosso sistema educacional de ensino. Fico por aqui, porque tem muita questão. Muito obrigado. Obrigada, professor Moacir. Já temos aí uma data, agosto.